O que é o Senhor? Teremos agora então a Catequese do Papa Francisco em italiano e a quinta catequese dedicada a oração. A temática de hoje é a oração de Abraão. Estamos transmitindo ao vivo no interior da Biblioteca do Palácio Apostólico. Queridos irmãos e irmãs, bom dia Há uma voz que ressoa improvisamente na vida de Abrão Uma voz que o convida a iniciar um caminho que sabe que é absurdo Uma voz que o impulsiona a desenraizar-se da sua pátria, das raízes da sua família Para ir em direção a um futuro novo, um futuro diverso E tudo segundo uma promessa Da qual precisa somente fiar-se Fiar-se de uma promessa não é fácil É necessário coragem E Abrão confiou A Bíblia não fala nada sobre o passado do primeiro patriarca A lógica das coisas deixa supor que adorasse outras divindades Talvez era um homem sábio, habituado a ler o céu e as estrelas O Senhor de fato lhe promete a sua descendência Será numerosa como as estrelas que estão no céu E Abrão parte Ouve a voz de Deus E confia na sua palavra Isto é importante Confia na palavra de Deus E com esta sua partida nasce um novo modo de conceber a relação com Deus É por este motivo que o patriarca Abrão É presente nas grandes tradições espirituais hebraica, cristã e islâmica Como o perfeito homem de Deus Capaz de submeter-se a ele Também quando a sua vontade se revela árdua E até mesmo incompreensível Abrão é portanto o homem da palavra Quando Deus fala, o homem torna-se receptor daquela palavra E a sua vida, o lugar em que pede para se encarnar Essa é uma grande novidade no caminho religioso do homem A vida do fiel começa a se conceber como vocação Isto é, chamado Como o lugar onde se realiza uma promessa E ele se move no mundo E ele se move no mundo Não tanto sob o peso de um enigma Mas com a força daquela promessa Que um dia irá se realizar E Abrão acreditou na promessa de Deus Acreditou e foi Sem saber para onde ia Assim diz a carta aos hebreus Mas confiou Lendo o livro Lendo o livro Do Gênesis Descobrimos como Abrão Viveu a oração na contínua fidelidade Daquela palavra Que periodicamente Encontrava no seu caminho Em síntese podemos dizer que na vida de Abrão A fé se faz história A fé se faz história A fé se faz história Ou melhor Abrão com a sua vida Com o seu exemplo Nos ensina Este caminho Esta estrada Na qual a fé se faz história Deus não é mais visto somente nos fenômenos cósmicos Como um Deus distante Que pode incultir terror E vejo o Deus de Abrão Se torna o meu Deus O Deus da minha história pessoal Que guia os meus passos Que não me abandona O Deus dos meus dias O companheiro das minhas aventuras O Deus providência Eu me pergunto E pergunto a vocês Nós temos esta experiência de Deus O meu Deus O Deus que me acompanha O Deus da minha história pessoal Deus da minha história pessoal Que guia os meus passos Que não me abandona O Deus dos meus dias Temos essa experiência Temos essa experiência Vamos pensar um pouco nisso Essa experiência de Abrão Essa experiência de Abrão É testemunhada também Por um dos textos mais originais Da história da espiritualidade O memorial de Blaise Pascal O memorial de Blaise Pascal Começa dessa maneira Deus de Abrão Deus de Isaac Deus de Jacó Não dos filósofos Ou dos sapientes Certeza 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 Sentimento Alegria Paz Deus de Jesus Cristo Esse memorial escrito Um pequeno pergaminho Encontrado depois da sua morte Que estava Ao interno de um vestido Do filósofo Exprime Não uma reflexão intelectual Que um homem sapiente Pode conceber sobre Deus Mas exprime O sentido vivo Experimentado Da sua presença Pascal anota Até mesmo O momento preciso Em que Sente aquela realidade Tendo finalmente encontrado A noite do dia 23 de novembro De 1654 Não é o Deus Abstrato Ou o Deus Cósmico Não É o Deus de uma pessoa De um chamado De Abrão De Isaac De Jacó Deus que certeza Que sentimento Que alegria A oração de Abrão Se exprime Antes de tudo Com ação Homem do silêncio Que em cada etapa Constrói Um altar O Senhor Abrão não edifica Um templo Mas dissemina Mas dissemina O caminho De pedras Que recordam A passagem De Deus Um Deus Surpreendente Quando Lhe faz visita Na figura De três hóspedes E ele Sara Acolhem com Atenção E que anunciam A eles O nascimento Do filho Isaac Abrão Tinha cem anos E sua mulher Noventa Mais ou menos E acreditaram Confiaram em Deus E Sara Sua mulher Concebeu Naquela idade Esse é o Deus De Abrão O nosso Deus Que nos acompanha Assim Abrão Se torna Familiar De Deus Capaz também De discutir Com ele Mas sempre Mas sempre Fiel Até a prova Suprema Quando Deus Lhe pede De sacrificar O próprio Filho Isaac O filho Da velhice O herdeiro Aqui Abrão Vive a fé Como um drama Como um caminhar Na dificuldade Da noite Sob um céu Dessa vez Sem estrelas E muitas vezes Acontece também Conosco De caminhar Na escuridão Com a fé Deus mesmo Irá deter a mão De Abrão Já pronta Para atingir Porque viu A sua disponibilidade Verdadeiramente total Irmãos e irmãs Vamos aprender De Abrão Vamos aprender A rezar com fé A escutar O Senhor Caminhar Dialogar Até mesmo A discutir Não devemos Ter medo De discutir E dizer uma coisa Também Que parece Uma heresia Tantas vezes Eu ouvi Pessoas que dizem Mas sabe Aconteceu isso Comigo E fiquei Com raiva De Deus Mas você teve A coragem De ficar com raiva Com Deus Você teve essa coragem Mas essa é uma Forma de oração Porque somente Um filho É capaz De ficar com raiva Do pai E depois Reencontrá-lo Vamos aprender De Abrão A rezar com fé A dialogar A discutir Mas sempre Dispostos A acolher A palavra de Deus E a colocá-la Em prática Com Deus Aprendemos A falar Como um filho Com o pai Ouvi-lo Responder Discutir Mas transparente Como um filho Com o pai Assim nos ensina Abrão A pregar A rezar Obrigado E aí Ouvi-lhes E aí